Hoje eu trago pra vocês uma unha linda e a cara do Natal. Ela é super facinho pra fazer e garante um resultado incrível. Eu fiquei completamente apaixonada e tô pensando realmente em fazer agora pra essa data tão especial. O vídeo é curtinho, espero que vocês gostem. Se quiser aprender como fazer essa unha linda, é só continuar assistindo. Você vai precisar de um esmalte vermelho e desse esmalte com glitter. Você pode usar verde, você pode usar um glitter dourado ou prata. Pega o que você tiver em casa. O primeiro passo é pintar a unha com esmalte vermelho. Então você passa quantas camadas for necessário e espera secar bem. É importante que esse esmalte esteja bem seco pra não correr o risco de amassar ou borrar depois. E se você precisar arrumar o glitter, fica bem mais fácil também. Pra começar eu vou abrir o meu esmalte de glitter. Eu vou começar a pescar esse glitter. Aí eu vou pegar um palitinho desse de unha e vou pegando um por um do glitter verde. É um pouquinho chato, mas vale a pena e não dá tanto trabalho assim. E aí você pesca o seu glitter verde com um palito. E começa a fazer uma francesinha com esse glitter. Então da pontinha da minha unha eu encosto e aperto um pouquinho o glitter. Venho com o zoom, deixo um espacinho entre eles e coloco de novo. E aí você vai fazendo isso. Vai pescando glitter por glitter e vai colando ali sempre na mesma linha, tá? Pra não ficar torto. Só encostar. E se por acaso o seu glitter ficar no lugar errado, é só você arrumar com o próprio palito. Por isso é importante o esmalte de baixo estar bem sequinho. E pra ficar mais bonito e mais glamuroso, eu vou fazer uma segunda linha de glitter. Pra deixar essa francesinha mais grossa. E o processo é o mesmo. Você vai pescando e colando. É importante que eles fiquem bem alinhadinhos pra ficar um resultado mais bonito, né? E aí você espera secar um pouquinho, tá? Porque depois eu vou passar o extra brilho. Então espera secar pra não correr o risco de tirar nada do lugar. Aplica o extra brilho em todas as unhas. Olha como dá um efeito incrível. Parece que esse glitter vira um tipo de um vizinho. Fica muito legal. É o que eu falei. Você pode fazer da cor que você tiver o glitter aí. Esse é o resultado final da minha francesinha de glitter verde pro Natal. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que dê tempo de fazer em casa ainda. Se gostou dessa unha e quiser mais vídeos de unhas, clique em gostei. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa aqui meu beijo grande pra vocês. Feliz Natal. E a gente se vê no próximo vídeo esse ano ainda. Beijão. Tchau, tchau.